Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal! Se você ainda não me conhece, meu nome é Tati Talhari, e no tutorial de costura de hoje, eu trouxe essa necessaire triangular, num formato trapézio. Mas, Tati, já tem tanta necessaire trapézio no YouTube, já tem tanto tutorial. O que que essa peça tem de um pouco diferente? Gente, essa peça ela tem uma técnica um pouquinho diferente de aplicação de zíper, o que possibilita que essa peça aqui vire um cachepô. Isso mesmo, você chega no hotel, chega na pousada, chega de viagem, tira sua necessaire da bolsa, abre o zíper e ela vira um cachepô em cima da mesa, onde ficam todas as suas coisas ali de fácil acesso. O detalhe interessante que também possibilita que essa peça aqui vire um cachepô, é esse fundo redondinho aqui que ela tem. E, gente, se você tem medo do viés, pode ficar tranquila que essa peça aqui não tem viés. Mas, se você quiser fazer com o viés por dentro, pra deixar o forro todo bem encaixadinho, você pode fazer também, seguindo as mesmas medidas e o mesmo molde, tudo certinho. E aí, se empolgou? Tá afim de aprender essa peça muito bonitinha e muito versátil? Então, vamos lá! Pra fazer a necessaire triangular vire um cachepô, nós vamos precisar de um molde circular com 15 cm de diâmetro. Se você não tiver um molde aí na sua casa de 15 cm de diâmetro, você pode baixar esse aqui, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do YouTube, pra download gratuito. Nós vamos cortar dois tecidinhas camadas no formato do molde. Um no tecido de forro e um no tecido principal. E aqui atrás do tecido principal, eu coloquei duas camadas de entretela não tecido e uma camada de manta R1. E a manta R1, eu fixei aqui no meu tecido com um matelaçado. Eu também cortei a minha manta R1 cerca de um centímetro menor do que o tamanho do molde, na lateral todinha aqui do meu molde. Pro corpo da necessaire triangular vire um cachepô, nós vamos precisar de dois tecidinhos de forro e dois tecidinhos na estampa principal, nas medidas de 25 por 16 cm. Aqui no meu tecido principal, eu coloquei uma camada de entretela não tecido e uma camada de manta R1. E aqui, a minha manta, ela está exatamente do tamanho do tecido que eu cortei. Eu passei costurinha de segurança aqui na volta toda, pra segurar a manta no meu tecido. Mas você também pode fazer um matelaçado, se você preferir. Aqui também eu já anexei a minha etiqueta de metal. E se você quiser fazer igual eu fiz, aqui eu tenho dois centímetros e meio de distância aqui da borda de cima. E eu centralizei aqui na largura do meu tecido. Nós também vamos precisar de um zíper número 3, medindo 30 cm, um cursor para zíper número 3 e um pé calcador para zíper, que não precisa ser exatamente esse modelo. Pode ser qualquer modelo de pé calcador de zíper que você esteja acostumado a trabalhar. Nós vamos começar a nossa costura pelo zíper. E aqui, eu vou pegar o meu zíper e vou marcar o centro do meu zíper. Eu vou dobrar aqui no meio e vou fazer um pique de marcação de centro aqui e aqui. Vou fazer a mesma coisa nos meus dois tecidos. Vou marcar o centro aqui em cima e aqui embaixo, aqui e aqui. Já fiz as minhas marcações e eu fiz também nos outros dois tecidos, tá? No outro tecido principal e no outro tecido de forro. E agora, eu vou começar a aplicar o meu zíper. Primeiro, eu vou pegar aqui o meu tecido principal e eu vou alinhar aqui pelo pique de centro do meu tecido principal. Vou colocar o direito do zíper para baixo, o direito do zíper com o direito do tecido principal e eu vou passar uma costurinha de segurança no meu zíper aqui no meu tecido principal. Vou fazer a mesma coisa com o outro tecido, tá? Eu vou vir aqui, olha só, vou dobrar aqui dessa forma. Vou colocar o meu zíper aqui em cima, pique de centro com pique de centro e vou passar costurinha de segurança aqui também, tá? Bem na beiradinha. Depois que eu fizer isso, eu vou trocar o meu calcador para o pé calcador de zíper e aí eu vou começar a aplicar o forro. Olha só, vamos simular aqui que o meu zíper esteja já costurado no meu tecido principal, nos dois, tá? Esse daqui eu vou deixar ele mais pra baixo e o que eu vou costurar agora, vou deixar mais pra cima. Vou pegar o meu tecidinho de forro, vou virar o direito do meu tecido pra baixo e vou colocar aqui em cima, centralizando com os piques de centro. E aí, eu vou virar a manta pra cima e eu vou passar uma costura com o pé calcador de zíper aqui pelo lado da manta, com o pé calcador do zíper bem rente à cremalheira do zíper, tá? Eu vou passar aqui nessa extensão todinha uma costura bem rente. E aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou virar aqui esse tecido, ele vai tá aqui, assim, dessa forma, né? E aí, eu já vou ter aqui o meu tecido principal costurado com o forro. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou pegar o outro tecidinho de forro, colocar aqui em cima, direito do forro com o direito do zíper aqui, alinhar pela marcação, virar a manta pra cima e costurar com o meu pé calcador de zíper. Eu não vou rebater esse zíper ainda, tá, gente? Esse passo eu vou explicar daqui a pouco. Todos esses passos aqui que eu expliquei agora pra vocês, vai ficar bem mais claro lá na máquina de costura. Vamos lá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Finalizei aqui a costura do meu zíper e agora nós vamos rebater esse zíper. Mas a gente vai rebater ele de uma forma um pouquinho diferente. Nós não vamos rebater aqui o tecido principal, nós só vamos rebater o forro, tá? Só pra esse forro não ficar enrugadinho e enroscar aqui no cursor do nosso zíper, tá? Porque como a gente usou o pé calcador de zíper, essa costura ela tá bem próxima da cremalheira. Então, nós vamos rebater a costura só aqui do lado do forro, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui o tecido principal lá pra trás e eu vou ficar do lado de cá com essa rebarba aqui aparecendo, tá? E aí, eu vou pegar e vou passar o meu forro pro lado de cá e vou trocar o pé calcador lá da máquina, tá? A gente vai tirar o pé calcador de zíper e vai voltar pro pé calcador comum e eu vou passar aqui uma costurinha meio pé de máquina em cima desse forro e em cima dessa rebarba aqui. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Eu vou pegar todos esses tecidos aqui que estão aqui, os dois tecidos principais, eu vou passar pro lado direito e aí eu vou ficar com essa rebarba aqui de zíper. Vou tombar aqui o meu tecido de forro em cima dessa rebarba e vou passar aqui o rebatido do zíper do meu zíper com o meio pé de máquina. Finalizei aqui de rebater o zíper do lado do forro. Olha só a costurinha do rebatido do meu zíper e desse lado aqui eu não tenho nenhuma costura, tá? Agora, gente, nós vamos colocar o cursor no nosso zíper, tá? E eu uso um garfo pra colocar aqui o cursor do meu zíper. Se você também quer aprender essa técnica de utilizar o garfo pra colocar o cursor no zíper, tem um vídeo bem bacana aqui no canal onde eu ensino. Já coloquei aqui o meu cursor do zíper e eu quero que o meu cursor ele abra pro lado direito e feche pro lado esquerdo. Então, eu peguei aqui qual que vai ser a frente da minha necessaire, é... minha necessaire vira cachepô e eu coloquei aqui o meu zíper abrindo pra direita e fechando pra esquerda, tá? Agora, gente, nós vamos clipar as laterais da nossa necessaire pra gente começar a costura das laterais, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos juntar aqui tecido principal com tecido principal e forro com forro. dessa forma aqui. E aí, eu vou clipar aqui a volta toda, pra eu manter todos esses tecidos no lugar bem certinho. Depois que eu clipei a volta toda, eu vou vir aqui na lateral, olha só, e eu vou pressionar, eu vou apertar o meu zíper pra ele ficar desse jeitinho aqui, olha. Ele vai ficar dobradinho pro lado do tecido principal, tá? A pontinha dele aqui vai ficar pro tecido principal e a parte aqui que tá dobrada pro forro, ó, dessa forma. Deixa eu ver se assim dá pra entender melhor, ó. Dobrei ele, pressionei o meu zíper, a parte da cremaleira vai ficar pra cá, pro tecido principal e o forro vai ficar livre aqui. E eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui, tá? E aí, você pode colocar alguns clipes pra manter isso daqui tudo dobradinho bem certinho. Depois que eu fizer isso, eu vou passar uma costura na volta toda da minha necessaire aqui. Só que vão ter dois detalhes bem importantes nessa costura. O primeiro detalhe é que eu vou deixar a abertura do forro, pra gente desvirar a peça, aqui na lateral. Não vai ser aqui no fundo, tá? Então, eu vou deixar uma abertura aqui na lateral. Não pode ser uma abertura muito grande, porque eu preciso fazer a costura aqui, olha só, do fundo. E eu também preciso fazer aqui próximo do zíper. Então, vai ser uma aberturinha assim de mais ou menos três dedos, quatro dedos no máximo, tá bom? E o segundo detalhe dessa costura é o seguinte. Eu vou vir aqui, vou vir costurando, e aí, eu vou chegar aqui perto do zíper e eu vou fazer o seguinte. A minha costura, ela vai seguir aqui pra cima do zíper e ela vai parar aqui, olha só, antes da cremalheira do zíper. Eu não vou passar a costura por cima da cremalheira do zíper. Eu vou parar ela aqui bem pertinho da cremalheira do zíper. E aí, eu vou recomeçar a minha costura aqui do lado do tecido principal, depois da cremalheira do zíper. Vou fazer aqui um retrocesso bem próximo da cremalheira do zíper e vou continuar a minha costura. E eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado também, tá? Eu posso subir com a costura em cima da fita do zíper? Posso. Eu posso vir até aqui, mais ou menos, a metade da fita do zíper. Mas, eu não posso passar a minha costura por cima da cremalheira do zíper. Vocês vão entender por quê, assim que essa peça começar a tomar forma. Já clipei aqui a minha peça. Então, agora, eu vou lá pra máquina de costura, passar a costurinha aqui na lateral e nessa outra lateral também. Lembrando de deixar a abertura em um desses lados aqui do meu forro. Eu não vou costurar o fundo, tá bom? O nosso fundo vai ser feito com aquela peça redonda. Porque, afinal de contas, a nossa nécessaire, ela tem uma base redonda pra virar um cachepô. Então, eu não vou costurar o fundo. Eu só vou costurar essa lateral e essa daqui, deixando uma abertura e não passando a costura por cima da cremalheira do zíper. Costurei aqui as minhas laterais. E eu deixei também uma abertura aqui em uma das laterais do forro. E os meus fundos também estão abertos ainda. Agora, eu vou fazer um último detalhe aqui nesse zíper. Eu vou colocar essa parte aqui da extremidade aqui do meu zíper lá na máquina de costura. E eu vou fazer alguns retrocessos aqui dos dois lados. Porque eu quero ter certeza que esse zíper, ele vai ficar sempre fechado com a fita do zíper sempre fechada pelo lado interno, pelo lado avesso da minha peça. Fiz aqui, olha só, as costurinhas nas duas bordinhas, nas duas laterais do meu zíper. E agora, nós vamos começar a montagem do fundo da nossa nécessaire, tá? Eu vou pegar aqui, olha só, o fundo do meu tecido principal. Eu vou abrir aqui um pouquinho o zíper, só pra ficar mais maleável um pouquinho, tá? Mas eu não vou abrir o zíper todo, tá? Eu vou abrir só um pouquinho. Eu vou pegar aqui o fundo do meu tecido principal. E eu vou pegar aqui também a parte redonda do meu tecido principal. Aqui nessa parte redonda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar ao meio e eu vou marcar um centro aqui e aqui. E aí, depois, eu vou encontrar aqui centro com centro, pique com pique, que eu marquei. E vou fazer a mesma coisa, marcando aqui e aqui. E eu vou fazer isso no forro também. Já fiz minhas marcações de centro, agora eu vou começar a alfinetar o fundo da minha peça. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser encontrar um dos piques de centro aqui do tecido principal redondo. Eu encontrei aqui já. E eu vou encontrar também a minha marcação de centro aqui dessa parte. Vou colocar aqui marcação de centro com marcação de centro. E eu vou alfinetar. Vou colocar um alfinete aqui pra eu prender essas duas partes juntas. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Pique de centro, marcação de centro. Vou colocar uma junto com a outra. Alfinetar. E aí, eu vou fazer a mesma coisa nas laterais. Só que aqui nas laterais, eu vou unir aqui a minha costura da lateral. Olha só, eu vou abrir aqui, ó, a costura aqui atrás. E aí, eu vou unir a minha costura da lateral com o pique de centro da minha peça redonda. Do meu fundo da minha necessaire. E aí, eu vou alfinetar aqui também. Esse tecido, ele vai tá um pouquinho mais durinho, por causa da costura da lateral. Então, vai com bastante cuidado pra não se furar no alfinete. E a mesma coisa eu vou fazer aqui desse outro lado. Olha só. Pique de centro com a costura. Depois que eu coloquei aqui o alfinete nas quatro marcações de centro, eu vou pegar e vou alfinetar todo o resto da minha peça. Olha só. Essas quatro partezinhas aqui que ficaram abertas, eu vou alfinetar todinha. Alfinetei aqui o fundo todinho do meu tecido principal. E agora, gente, eu vou fazer a mesma coisa com o meu tecidinho de forro. Eu vou abrir aqui o fundo do meu tecido de forro. E eu vou pegar o tecidinho de forro redondo. Vou unir aqui os quatro piques de centro, com os dois piques de centro e com as costuras. Depois, eu vou alfinetar a volta toda. E aí, eu vou levar essa peça todinha alfinetada lá pra máquina de costura. E eu vou passar uma costura com distância de um pé de máquina aqui no fundo do tecido principal. E vou fazer a mesma coisa aqui no fundo do tecido de forro. Já costurei aqui o fundo do meu tecido principal e costurei também o fundo aqui do meu forro. Agora, eu vou tirar todos esses alfinetes aqui, que as minhas costuras já estão prontas. E aí, eu vou refilar esse excesso de tecido que eu tenho aqui nos dois fundos do meu tecido principal e do meu forro. Eu vou refilar com a tesoura de picote. E aí, eu já volto pra mostrar a gente desvirar essa peça e ver esse projetinho aqui nascendo. Agora, eu vou começar a desvirar essa peça aqui. Nós vamos colocar aqui dois dedos, indicador e polegar aqui dentro dessa abertura. E aí, eu vou terminar de abrir o zíper, tá? Vou terminar de abrir o zíper todinho. E aí, nós vamos pegar aqui o fundo do meu tecido principal e vou trazer aqui pra abertura do meu forro. E dessa forma, a gente vai desvirando a peça. Terminei de desvirar aqui a minha peça. Olha só, tô ajeitando aqui o fundo da minha necessaire. Tô vendo se todas as costuras estão bem certinhas. Se tá tudo bem redondinho. Olha só, parece que tá tudo bem certinho aqui no fundo da minha necessaire. Agora, gente, nós temos aqui o último passo, que é fechar essa abertura aqui do nosso forro, tá? E aí, você pode fechar com pontinho invisível. Pode levar lá na máquina de costura e passar uma costurinha na borda, ou pode fechar com cola pano, que é o que eu vou fazer. Vou fechar essa aberturinha. Eu já volto pra mostrar a peça finalizada. E tá aqui finalizada a nossa necessaire triangular vira cachepô. Na verdade, é uma necessaire trapézio, né? Se a gente pensar bem. Mas, eu chamei ela de triangular. Vai ficar triangular. É o nome que tá lá no molde, vai ficar assim. Deixa eu mostrar aqui o cantinho do zíper novamente. Agora, eu já cortei aquele monte de linha que tava sobrando. O cantinho do zíper aqui também. E a hora que a gente abre essa necessaire, ela vira um cachepô, graças à abertura total do nosso zíper. E o zíper nem fica esquisito aqui na lateral. Olha só, gente, que bonitinho que fica o zíper. Fica até um decorativo, né? Olha que lindeza que fica. Gente, eu aprendi esse cantinho de zíper com ardala. Canal Pega Pega Fofurice. Se vocês quiserem conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem gente que gosta de fazer esses modelos de necessaire que o forro não é preso no viés. Gosta de fazer um pouquinho menor, né? O tamanho do forro. Tanto aqui na lateral, quanto no fundo. E isso é gosto, tá, gente? Se vocês quiserem fazer um pouquinho menor, pra não ficar esse emboladinho de tecido aqui, é livre. Vocês podem fazer, eu acho que fica ótimo também. Mas, sinceramente, conforme a minha experiência, conforme a gente vai usando esse tipo de peça, o forro, ele vai assentando, ele vai tomando forma. E aí, chega uma hora que você nem percebe esses enrugadinhos aqui. É que a gente acabou de finalizar a peça. Então, esse forro, ele ainda tá muito soltinho. Mas, com o tempo e com o peso das coisas aqui dentro e tudo mais, o forro vai ajeitando direitinho. E aí, gostou do tutorial? Se você curtiu, deixa aquela força aqui pra gente, pro YouTube, entregar mais o nosso vídeo. Deixa um like, deixa um comentário. E se inscreve, ativa o sininho, pra ficar sempre por dentro do que eu trago aqui no canal. E aí, tchau!